Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bem? Bem-vindo, Dani. Bem-vindo, um ótimo ano para todos nós, né? Obrigado, para você também, para você que está em casa, para todos. Para todos nós e para você que teve o compromisso de que a partir desse ano vai ter uma alimentação saudável, chegou a hora. Exatamente, pode ligar para a Top Term, assinar a coleção Emagreça com Saúde, você vai receber 700 receitas, todas elas testadas e aprovadas por profissionais da área de saúde, receitas com baixíssimas calorias e nem por isso perderam o sabor, muito pelo contrário, são deliciosas. Você faz petit gâteau, torta suíça, pão de queijo, já imaginou? E sabendo que ainda é uma alimentação equilibrada, então corre para o telefone, assina que o melhor vem agora, você assinando a coleção, você leva de presente uma iogurteira de 3 litros, isso mesmo que você ouviu. Uma iogurteira de presente, recebe mais 48 fermentos top fit, se a Top Term tem um segredo, ela divide ele com você que é através do fermento top fit e ainda leva lancheira térmica. Hoje você não paga absolutamente nada, porque não adianta com essa desculpa que não tem dinheiro, porque você só começa a pagar em fevereiro. Boa! Olha, presta atenção que essa promoção só vale enquanto a gente estiver aqui te passando essa receita assim também, que é fácil, fácil, fácil e super saborosa. O que você vai fazer hoje? Um verão limão. Verão limão. Exatamente. De liquidificador também facinho? De liquidificador para você que está de férias. Aliás, como todas as receitas do Top Terms são assim, né? Para a ponta pronta. Então vamos lá, Daniel. Nós vamos precisar de um pote desse delicioso iogurte, que eu digo que isso aqui é saúde pura. Nossa, que delícia. Dá uma olhada na consistência desse iogurte, 100% natural, aqui não tem conservantes, não tem aditivos químicos, não tem corante, só o leite da sua preferência e o poderoso Top Fit vai fazer esse iogurte 100% natural para você. Nossa, muito bom. Nós vamos precisar de uma receita de iogurte, a gelatina de limão, que eu já deixei ela preparadinha, porque você já pode fazer até duas, você já pode usar só o iogurte por cima também, que fica muito bom. Meia xícara de leite condensado, que você pode usar aquele diet que nós já ensinamos fazer aqui. Se for para meninada, você usa o light. E um sachê de gelatina incolor. Vamos liquidificar tudo isso, Daniel. Iogurte, gelatina, pode fazer a gelatina com um pouquinho menos de água para ela ficar mais fortinha? Exatamente, mais fortinha, leite condensado e gelatina incolor. Pronto. E aí eu posso fazer de abacaxi, de frambuza, do que você quiser. Do sabor que você quiser, do sabor que você quiser. Aí você vai bater e vai levar para gelar, ela fica assim, consistente. Nossa, que delícia. Agora nós vamos fazer uma cobertura, que também é uma cobertura básica para qualquer outra sobremesa. Creme de iogurte, que nada mais é que o nosso iogurte Top Term. misturado. Tá. Aquela outra meia xícara de leite condensado. Tá. E suco de limão. Fácil. Difícil, Daniel. Baixíssimas calorias para esse verão deliciosa, refrescante. Gente, aí você tem vitamina C, tem gelatina, tem cálcio, tem proteína, tem tudo. Tudo, uma alimentação saudável. E aliás, quem disse que fazer dieta é passar fome, comer só alface, está muito enganado. Não é. Tem que fazer de 5 a 6 refeições por dia. Vamos à nossa receita? Vamos, lápis e papel na mão. Olha, 250 ml de iogurte Top Term, um sachê de gelatina sabor limão, meia xícara de chá de leite condensado diet, um sachê de gelatina em color. Para cobertura, ela usou 250 gramas de creme de iogurte Top Term, que é o iogurte dissorado, meia xícara de chá de leite condensado diet e quatro colheres de sopa de suco de limão. E aí, com a gelatina já endurecida, Daniel, a gente vem aqui e coloca a quantia. Se você quiser pôr num potinho separado para cada um se servir à vontade, o importante é você fazer uma alimentação super saudável, não só hoje, como todos os dias. Por isso que a Top Term insiste nessa promoção. Muito bem. Você ligando agora para a Top Term, assinando a coleção Emagreça com Saúde, 700 receitas. Se você fizer uma conta básica durante dois anos, você não repete uma única receita. E ainda, de presente, você ganha uma iogurteira, que é a única ferramenta que você precisa para fazer esse iogurte maravilhoso. Mais 48 fermentos top fit e mais ainda a lancheira térmica de presente. Agora, você não paga absolutamente nada. Começa a pagar só em fevereiro. Garantir alimentação saudável para você, para a família e para sempre, é aqui com a Top Term, que nós estamos há 17 anos, te passando essa informação. Então, não perca a oportunidade e ligue agora. Aproveite, viu, gente? Ficou uma delícia. Assim, parece um espumone de limão com fundinho de iogurte, muito equilibrado, uma delícia, um azedinho. E também combina com o doce, o leite condensado, tudo de bom. Condensado, fica muito bom. Não perca a oportunidade de reeducar seus hábitos alimentares, de modificar seus hábitos alimentares. 5591-7900-0800-770-7900. Obrigado, Ideli. Exato. O primeiro passo você dá agora ligando para a gente. Obrigada, Daniel. Se você perdeu a receita, liga que eles te passam também, tá bom? Obrigado, Ideli.